Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que o nosso Deus, de uma forma sobrenatural e poderosa, venha te abençoar nessa manhã, nesse dia, não só você, mas também a sua família e o seu lar. Receba neste dia a oração da manhã, a qual fazemos todos os dias, diariamente, para que você e a sua casa sejam tocados e abençoados por Deus. Aqui quem vos fala é o teu irmão em Cristo, profeta Vinícius Almeida. E se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, eu peço, se inscreva, ative o sininho da notificação, para que toda vez que enviarmos vídeos de orações da manhã, da noite, o YouTube venha notificá-los, tá bom? Para vocês não perderem nada, só se inscrever e ativar o sininho da notificação. Agora eu quero orar pela sua vida, coloque os teus problemas no Senhor, coloque as tuas ansiedades, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor as tuas preocupações, as tuas dores e o teu fardo e tenha certeza que Ele entrará com prover na sua vida e no meio da sua casa. Eu tenho a certeza que nessa manhã será uma manhã poderosa, uma manhã de bênçãos, vitórias, milagres, respostas e sinais da parte do Senhor. Tenha a certeza que o Senhor marcou esta manhã para te abençoar por intermédio dessa oração. Então creia e exerça a sua fé e você e a sua casa serão impactados por essa oração. Agora vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, estamos iniciando mais um momento de oração nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar-nos e a nossa família também. Que o Senhor venha abençoar esta pessoa que ouve essa oração nessa manhã. Que o Senhor possa dar vitória a este casal, a essa família, a esta pessoa que ouve esta oração. Abençoe este jovem, este adolescente, abençoe todo o Senhor que ainda ouvirão esta oração da manhã. Que quando eles ouvirem, eles sejam tocados pelo Senhor. Que a oração venha falar com eles. E que o Senhor venha derramar bênçãos em nome de Jesus. Eu não sei aonde esta pessoa mora, mas o Senhor sabe. Eu não sei a forma que esta pessoa se encontra, mas o Senhor sabe. Independente, eu peço ao Senhor, que o Senhor possa entrar com providência. Abre portas aonde não tem. Abre portas a qual está muito tempo fechada, Senhor. Resolva causas na justiça. Faça, Senhor, que as áreas a qual esta pessoa está mais necessitando, que o Senhor entre com providência, venha haver restauração e restituição. Porque eu creio neste Deus, que da onde você estiver, tem poder para mudar o cenário da sua casa e da sua família. Creia que através desta oração, você e a sua família já estão sendo tocados. Eu não duvido do poder do Senhor. E eu creio no poder dele. Tanto que estou aqui para orar pela vida de vocês. Receba então esta oração e esta profecia. Eu profetizo no nome de Jesus, o Nazareno. Que ele venha entrar com providência na sua casa e na sua vida nesta manhã. Que o Senhor Deus possa falar de uma forma sobrenatural na sua vida. Que o Senhor Deus venha jogar por terra todos os grilhões, todas as barreiras e todos os impedimentos em nome de Jesus de Nazaré. Receba restauração na sua saúde, na sua vida emocional, sentimental, amorosa, na tua vida conjugal. Eu não sei da forma que estão as tuas áreas, as áreas da sua vida. Mas eu sei da forma que voltará a ser. Deus está trazendo restituição e restauração. Creia em nome de Jesus. Eu profetizo que as janelas dos céus estão sendo abertas. E o Senhor Deus está derramando bênçãos sobre você. Eu profetizo que até o término deste dia você terá novidades para receber. Você terá bênçãos para receber em nome de Jesus. Eu não duvido disso. Eu creio no poder da oração. Porque a oração feita com fé pode muito em seus efeitos. E é por isso que eu oro com a convicção, certeza e fé que o Senhor já está mudando a tua história, o teu trajeto e o teu cenário. Não só o seu, mas por conta da sua atitude de ouvir e receber esta oração, a sua família também está sendo tocado em nome de Jesus. Deus, você sairá desta casa para um trabalho cheio do poder de Deus, da glória de Deus, com as forças renovadas. Porque o Senhor hoje, nessa manhã, está te dando uma injeção de ânimo. Injeção a qual você está há muito tempo precisando. Porque talvez está há dias, semanas ou meses desanimada, desanimado, pensando em desistir, em querer parar. Qualquer coisa tem feito você desanimar. Mas o Senhor, nessa manhã, marcou este dia para te dar este vigor, esta injeção de ânimo, este encorajamento, este fortalecimento espiritual. Para que você possa continuar e persistir. Eu creio no poder do soberano. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na glória de Deus. Eu creio nas maravilhas de Deus. E eu profetizo que o Senhor está entrando com o prover dele em todas as áreas da sua família e da sua vida. E que a partir de hoje, o que estava dando errado, começará a dar certo. Porque o Senhor já entrou nesta causa, neste problema, na sua vida e na sua casa. Jesus não é filho do homem para que minta. E jamais será filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou e Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele vai realizar. Tenha certeza que o Senhor tem novidades e honras para você. Receba esta oração, filho e filha. E antes de eu finalizá-la, eu quero profetizar mais uma vez. Que as janelas do céu sejam abertas. Que as portas do céu sejam abertas. E bem os são sem medidas, venham repousar sobre a vida de vocês. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Pai Eterno repouse não só sobre você, mas sobre a sua casa. Receba esta oração, a oração da manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.